Como que é o seu esquece aí? Faz aí pra nós ver. Esquece. Ó o meu, ó. Esquece. Esquece. Sessão, orgulhosamente, apresenta... MC Caveirinho. Papo com Cauê. Salve, salve, minha família. Prepara seu lugar, se inscreve no canal, que a sessão já começou. E o bagulho hoje tá daquele jeito. E o Tinha Arif vai apresentar pra gente hoje quem colou aqui na sessão. Quem é que paga o sorriso da minha mãe? Show lotado e todo mundo cantando junto como se não tivesse amanhã. Nós entende o valor do sofrimento e da vitória quando vem. Nós é príncipe, porque o rei tá no comando. E nessas, a gente agradece e diz amém. Porém, o destino é uma parada louca. Lá atrás, eu não sabia se eu venceria também. Mas eu acreditei até aqui. E sei que nessas eu tô me dando bem. É coisa de autoestima. Essas vivências, esses flu. Até o Neymar fica com cara de mal quando escuta meu som. Imagine o Mano Brown. É pai, eu dominei a parada porque o que eu faço, eu faço sempre por amor. Hoje aqui no canal Sessão, o príncipe do Trap, MC Caveirinha. É, caralho. Uou, esquece pai, esquece. Irmão, prazer aí receber você. É, vai do meu parceiro. Satisfação monstra, colar no sessão. Satisfação. Ô, manda esquece. Curtiu o Lombra? Manda esquece. Esquece. Ó, esquece lá. Fio, se liga no negócio muito louco. Você, que já passou todos os preconceitos que tentam te atrelar pela história que a vida te deu, tá ligado? Você já ultrapassou e já com 12 anos, já travou a cabeça de muita gente de onde você já chegou, tá ligado? Qual foi o dia que você acordou e falou assim, ó, tá porra, aconteceu mesmo, Caio? Mano, parceiro, vou ter que contar isso. Mano, tipo assim, foi quando a gente lançou a... não pisando o meu boot, a prévia. Tipo assim, eu tava dormindo, aí do nada o Caio pegou, pá, ei, ei, acorda aí, mano. Aí eu já escrevi uma música aqui, pá, aí eu nem sabia, pá, ele... Então vai, pum, fez lá, mandou, eu, tá bom, pum, 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 peguei. Quando eu peguei ele, já vai, acorda de novo. Mano, eu tava morrendo de sono, ele, vai, já põe essa durega e põe essa peita e segura os boots. Aí, peguei ele, então vai, canta, vai, é, só não pisar no meu boot, é, só não pisar no meu boot. Mano, aí eu voltei a dormir, tá ligado? Eu pensei, ah, mano, como que vai estourar isso, tá ligado? Bagulho de... Mandou catar os boots. É, mano, bagulho de doido. Aí ele pegou e... Mano, tá dando muito bom, tá dando muito bom. Eu, como assim, mano, você tá louco, não sei o quê? Aí ele começou a mostrar, pessoal, nossa, vai pra frente, não sei o quê, continua, continua, continua. Aí eu peguei, cê é louco, o bagulho tá dando muito certo, vamos mais, vamos mais, não sei o quê. E nós, esquece, esqueçado, filho. Então, o FK veio aqui e ele falou pra gente o bagulho que é o seguinte, ele falou assim, ah, a gente, caralho, lançou a música, bateu um milhão pra ele, monstro, ele, monstro não. Monstro é o Caveira. Ele não sabe brincar. Eles soltam a música e é 50 milhão. É um bagulho espiritual, né, ele falou, né? É, é um bagulho... Você sente de onde que vem essa força, mano? Cê é louco, mano, o FK é um irmãozão também pra mim. E falar nisso eu vou soltar um spoiler aqui que vai ter música com ele. Ai, Caveirinha FK. Já gravou no clipe também. Ai. Esquece, filho. Esquece, pai. E o refrão, como é o refrão? Só levanta. E o refrão, quero ouvir o refrão. Não, não posso ter... Já deu o meu spoiler aqui, não posso nem falar nada. É um spoiler só. Um só. A Ana vai tentar arrancar outro. Mano, como que foi pra você atuar, velho, na série? No dom. Cê é louco, o bagulho foi... Dias e dias, aquele ali, hein? Nossa, a moça lá ajudando nós, passando os papéis pra nós fazer. E ela mandava nós fazer, tá ligado? Tipo, como que ia ser a cena. E pá, eu... Mas como que foi essa preparação? Durou quanto tempo? Como é que foi isso? Mano, durou um tempinho. Durou um tempo. Ficou indo, ensaiando o personagem? Eu tive... Teve dia que eu fiquei, acho, uns 15 dias no Rio. Pode crer. Aí, só esses 15 dias eu só fui treinando. Tum, 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 tum. Pode crer. Fiquei louco. O que que é mais gostoso de fazer? Um show lotado ou gravar com as cinco câmeras? Ah, os dois, né, pá? Não tem nem... Mas, mano... O show pra mim, cê é louco. Vê aquela... Os pessoal cantando sua música, tá ligado? E cê fica maluco e não quer parar e toda hora... O que você sente nessa hora? Cê é louco? Na hora que eu entro no palco, eu vejo aquela multidão, tá ligado? Todo mundo gritando. Caveirinha! Caveirinha! Cê é louco. Dá mó emoção, tá ligado? Tipo assim, cê vê uma par de gente gritando o seu nome e você fica maluco e eu já... Cê é louco? Só não pisar na minha bunda. Grita meu nome, mas só não pisar na minha bunda. Só não pisar na minha bunda! Quando... Cê lembra da primeira música que você ouviu, assim? Da primeira música? Tipo, ó do seu pai, ó... A referência de música lá na sua casa. Da minha casa? Porque meu pai, ele toca, tocava, né? Na verdade, minha mãe tirou ele, porque o negão era como? Dava... Dava trabalho! O negão dava trabalho, porque ela teve que tirar ele na como? Na força do ódio! É louco, mas o negão dava trabalho e ele toca, hein? Ele toca tudo que cê pensar, parça. Tudo que cê imagina, ele toca. Uau, que foda! É top! Ele tinha um grupo que era famoso também, mas eu não lembro o nome. Era famoso. É louco, bichão, filho! Esquece! Ele era estourado na época! Que foda! Aí, tipo assim, eu desde menorzinho acompanhava ele, tá ligado? Eu vi ele cantando em casa e pá, tocando. Aí, tipo assim, isso daí já é de sangue, tá ligado? De olhar meu pai cantando. Ele e minha mãe. Minha mãe, ela também compõe junto com ele. Então, tipo assim, é desde menorzinho mesmo que eu vi. Mas que estilo que eles cantam? Ah, tudo, mano. Tipo, samba, tá ligado? Sim. É louvor. Tudo, tá ligado? Eles têm uma parte de música lá que nem eu sei que existe, tá ligado? Pode crer. É. Falou em louvor, como é que é a religião? Você tem religião? Você segue? Mano... Você acredita? O que você acredita? Mano, eu acredito muito em Deus, tá ligado? É, porque, tipo assim, ele mudou minha vida, mano, de um jeito absurdo, tá ligado? Que, tipo assim, foi um pá. Foi um estralo de dedo e só foi pum. Mas sempre tem que ter aquela trajetória, tá ligado? De você passar dias e dias. Você é louco? Lembra de um dia difícil? Um dia mais difícil, assim? Um dia mais difícil foi quando demoliram minha casa. Você é louco? Esse dia eu já fiquei malzão. Mas por que que demoliram, tipo... Porque, tipo assim, meu pai, ele se chama Rubens, tá ligado? E o cara do lado que morava também se chamava Rubens. Então, tipo assim, os caras não podiam ter comprado a casa do lado da nossa. Que não podia. Aquele terreno era de outra pessoa, sei lá. É, tipo assim, não podia ter casa do lado da nossa. E aí, de vez, tipo assim, eles derrubaram só a do lado, falou não, é um terreno só. E derrubaram tudo. Nossa, vocês nem esperavam. Com vocês morando lá? Não. Você e sua família lá? O quê? Com vocês morando na casa, pá, tudo lá dentro? Sim. Nós tivemos que tirar as preces, mano. Porque, tipo assim... E falaram ainda, se nós não saísse, nós ia derrubar com nós dentro. Caraca. Quase ideia, mano. Quase ideia. Quantos anos você tinha, mano? Quantos anos que eu tinha? Acho que uns oito, nove. E aí, Estado. Olha o que você fala pra uma criança, truta. Nove, nove anos. Oito, nove anos, se você não sair. Ah, derrubar com os seus dentes, você é louco. Tem um bagulho aqui que a gente queria mostrar pro Lombra. Que vale a pena o Lombra ver. Se liga. Vale a pena o Lombra ver. Vale a pena o Lombra ver. E aí, Lombra? Aí, deixa eu perguntar. Foi nessa casa aí que você gravou aí? Era onde vocês moravam ou não? Não, essa aí foi onde a gente gravou a Fatos Reais. Ah, entendeu. Aí, o que mudou lá? A vida, tipo, aconteceu aquilo lá que demoliu sua casa. Aí, hoje, você conseguiu dar a casa pra sua mãe. O que você consegue mudar na sua vida, na vida da sua mãe aí, perante o seu talento? Você é louco, mano. Tipo assim, eu já consegui dar a casa pra minha mãe, graças a Deus. Dois mil de compra? Esquece, né? Dez de cá lá no shopping? Dez de cá lá no shopping, dois mil de compra. Esquece, pai. Esquece. Esquece, pai. Esquece. Estourado. Mano, e tipo assim, hoje eu consegui dar a casa da minha mãe e, sei lá, ver meus irmãos, minha família feliz. É o que me importa, tá ligado? E sempre pedindo pra Deus que venha mais e mais. E é isso, mano. Sempre esquece. E não parar de estudar. Que isso que leva a gente pra frente, né? Irado. Exato. E louco você falar isso com 12 anos, irmão, é... Eu tinha essa cabeça, acho que com uns 16. Aí falar em estudar, mas como é que tá a escola assim na pandemia? Não faço ideia, né? A gente não vive essa época de escola na pandemia. Tá sendo foda assim, no caso de estudar à distância, essa parada? Tá, agora que vai voltar as aulas, né? Mas eu tava estudando online mesmo. Que série que você tá? Tô... Sei lá que série que eu tô também. Parou dois anos a vida de todo mundo. Sétimo? Sétimo? Oitavo? Sei lá. Oitavo? Oitavo, né? Tô no oitavo ano. E, mano, você acha que a música, essa correria louca, tirou um pouco da sua vida de criança? Ou você... A sua juventude, no caso, né? Tipo, você consegue aproveitar ainda, curtir, jogar um videogame, jogar uma bola, empinar um pipa? Sim. Tipo assim, minha mãe fala que eu tenho duas personalidades, tá ligado? Tipo assim, é o Cauê na hora de brincar, fazer os negócios lá. Tipo assim, jogar videogame, jogar bola. Aí é o Cauê. O Caveirinha já é, tipo assim, pá, os trampos, é isso, não tem aquilo. E pá, e pá, vamos pra frente que não vai ter gracinha, tá ligado? Sim. O Caveirinha, ele é um cara que foca e não... Tá ligado? Tipo, não é pra brincadeira. Aí o Cauê, sim. O Cauê, tipo, tem aquela personalidade que... Ah, sei lá, eu quero jogar bola, quero fazer tal coisa. Aí, tipo assim, eu posso, tá ligado? Sim. Agora, o Caveirinha, você tem que pensar na maneira de fazer isso, tal coisa. Tipo assim, é igual, o Caveirinha, ele vai no shopping. Já é barrado por todo mundo, tá ligado? O Cauê, tipo assim, vamos dividir. O Cauê vai no shopping. Normal, tá ligado? Ninguém barra. Sim. Caveirinha, tá ligado? Tem essa diferença. E no dia, você é mais Caveirinha ou mais Cauê? Ah, no dia quando eu tô fazendo nada, tipo assim, você fala, quando eu não tô fazendo nada, é mais Cauê, tá ligado? Que aí eu zoe o memo, brinco com a minha família. Sim. E aí quando é trampo mesmo, aí já... O que você mais se diverte fazendo? Ah, mano, tipo assim, eu jogo bastante e jogo bastante, vários jogos. E falando nisso, eu tava na casa do Caio, daí eu quase amassei ele no Fifa Street, mas aí ele partou de novo. E aí, mal bem, ó, ele... Nossa, você é louco? O pai tava ganhando de 4 a 1. 4 a 1 e o bichão foi lá. Ah, mano, nossa, ele tava puto já, querendo já me agredir. Nossa. E aí, Caio. É, ele pegou já como? Pum. 4 a 2. Pum. 4 a 3. 4 a 4 e o oxe. E aí, filho, cadê? Não tava agredindo? Não tava agredindo. Calma. Foi agredir o irmão mais velho, ele fez. É, tá vendo? Empatou, acabou empatado? Empatou. Vocês não fazem pênalti não até desempatar? Não, aí nós fez, ele ganhou. Ah, o Felicino queria contar, né? Nossa. Então não amassou. Como que o Ângelo surgiu na sua vida, mano? Tenho essa curiosidade, o Ângelo. O Ângelo? Sei louco, o Ângelo foi a pessoa que, tipo assim, deu um pá na minha vida, tá ligado? Eu tava muito, tipo assim, só focado em jogo. Em jogo. Pá, pá, pá. E, tipo assim, eu tava esquecendo, tá ligado? De ir pra fora, sei lá. É, fazer música, ir pro estúdio. Tava deixando tudo de fazer isso, tá ligado? E ficar jogando, mano. Aí, tipo, sei louco, aí o Ângelo apareceu, sei louco. Ele começou a falar comigo. Ele e o Davi. Davi e o Ângelo apareciam na minha vida, sei louco. Os caras me dão um pá que eu já despertei, já fiquei mais ágil, tá ligado? Agora, tipo assim, eu tenho horário pra jogar. Tipo assim, porque, sei louco, eu sou muito corrido nos trampos, mano. Você gosta muito de fazer os trampos? Sim. Dá pra ver na sua cara, assim, o olho e vai começando a encher. É, mano. E, tipo assim, um cara que corre comigo pra todo lado é o Davi, tá ligado? Daquele cara ali, sei louco, só nós sabe o quanto nós sofreu já. Pode ir pá. Irado. E o Ângelo também, ele já, ele conversa comigo bastante, tá ligado? Pra eu não, tipo assim, porque às vezes tem, sempre tem aqueles haters, tá ligado? Que deixa você desanimado. Então, tipo, sei louco, ele já não deixa nem eu ver, já dá um pá, sei louco, deixa eu felizão. E nunca deixou eu triste, mano. Ele sempre falava comigo e pá. E é ali que eu quero pra me incentivar cada vez mais, tá ligado? Coisa linda, coisa louca. Esquece. Qual feat que falta você fazer, mano? Qual feat? Que falta você fazer? Feat? Se você pudesse chamar agora pra fazer um som e o cara falasse top. Ou ela. Kai Black, não tem um som comigo até agora. Porra, mano. Esquece. Soltou no bigode, hein, Kai, esquece. Soltou no bigode do irmão. Soltou no bigode, cadê o feat, Kai? Não tem nem eu, nem gravado ali. Um dia no estúdio fez um teste, ficou lá e não quer usar. É sério? Ele fala à noite. Então, enquanto ele estiver falando à noite, você já encosta com o beat, tá ligado? O microfone, você já faz com ele. Ele me leva lá pra casa dele, lá. Não, pá, vamos fazer uma música. Na jogada. Pá, 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 mal corta. Aí até as três horas da manhã. Pá. Aí ele, ah, mano, tô com mó sono, vou dormir, tá ligado? Eu, mano, você não me chamou pra fazer música? E meu feat? Meu deus. Vai chamar FIFA esse feat. É, vai chamar FIFA esse feat. É, mano, vai ter que chamar FIFA. O pai tá off, então. O irmão tá off. O pai tá FIFA. O irmão tá off é foda, né? O irmão tá off, pá, não conseguiu um feat. Do que você falaria de um feat com o seu irmão? Hã? Com o que você falaria? Que tipo de música você faz? Ah, tipo assim, mais vivência, tá ligado? Que pra gente ajudar as molecadas, tá ligado? Que tá aí a se inspirar em nós, pra não entrar pro caminho errado, tá ligado? Ou até mesmo aqueles que tá no caminho errado vêm pro caminho certo. E a gente vai fazer música assim, mano. Tipo, fazer música pro pessoal, tá ligado? Se inspirar em nós. Pode crer. Tem um mano aí que a galera se inspira nele bastante. Ele deu um salve pra você aí. Um salve. E aí, Caveirinha, tudo bem? Boa tarde. Eu vim aqui pra falar com você, pra ver se você se recorda desse movimento aqui, ó. É. Lembra desse movimento? Lé. Caveirinha, coluna de explicação da família. Caveirinha, Caveirinha era utilizado dessa forma. E agora? São duas colunas de sustentação. Esse foi o primeiro coach, primeira mentoria que eu fiz com você, pra você se ligar que vocês são fortes pra caramba. Vocês são resistência, ó. Beleza? Tamo junto. O pior mesmo que foi, tipo assim, foi a primeira conversa nossa, ele fez esse bagulho, tá ligado? Pá. E as duas colunas ficou com... Pá! Pá! Esquece! Agora ninguém é mais grudado de ninguém. Agora é as duas com fortuna. Exato. E... Esquece. Isso é muito bom, né, mano? Ver você aí, seu irmão e também várias pessoas ao redor podendo também viver sonhos, né? Sim. Louco. Você sonha em algum bagulho que não alcançou ainda? Mano, bagulho que eu não alcancei é... Fit com os caras de fora. Não, tenho. Mas, tipo assim, com os caras, tipo, Rory Wish, tá ligado? Um cara que eu quero é muito fazer fit que eu não alcancei, mas, no nome de Jesus, vou alcançar. Você vai ver. Algo menos caveirinha aí com Rory Wish. Do nada, já vi só? Do nada? Do nada, isso já é um outro spoiler? Não, tipo assim... Já pensou? Olha, querendo tirar spoiler. Soltou o do Rory? Você é louco, esquece. E olha, que caralho. Mano, a gente tem um bagulho aqui que é um quadro que é pra quem você empresta a sua bag. Lembrando que, assim, pode ser que ela não volte, né? É. Mas você tem que saber bem pra quem você vai emprestar. Pra alguém que você confiaria muito, eu guardo a sua bag. Pra quem você passa a sua bag. Você emprestaria... Passaria a bag pra esse cara? Sim. Por quê? Ah, sei lá, porque, tipo assim, quando ele ouviu minha música, tá ligado? Ele já me deu um... Sei lá, que eu já fiquei em estado de choque, filho. Ele também já mandou a parte de mensagem também, de motivação e pá. E passaria, assim. Monstramente. E esse mano aí? É louco, esse aí, fi. Paizão também. Deu vários conselhos pra nós, pra mim e pro Kai. Agora... Esquece. Estourado. Logo menos aí, ó. Mais um spoiler? Mais um lá. Já foi, né? Soltou 10%, mas o resto... Esquece. Qual spoiler? Solta? Não posso. Eu tô ali, já querendo me matar ali, ó. Ah, não. Ele já falou que tá de boa. Que entre o Mano Brown aí. Não, sei lá. Não, não. Não, não. E aí, caveira, meu tribo, tá... Ia ser monstro, né? Filha. Já solta logo o refrão. Aquele dia... Não, não sei qual que é essa. Aquele dia, começo da história. É uma coisa a cantar. O bagulho é louco, né? O Dexter e o Cauê fez de 90 pra cá. O Brau vai fazer o Caveirinha de 80 pra cá, né? De 80. Vai baixando. É, tá ligado? 90, 80. Açou e aumentou. Cê é de 2008, né, mano? Nossa, mano. Cê é do milênio. Cê não viu nem o Brasil ganhar a Copa, cara. Mas o 7 a 1 viu. Mas o 7 a 1 viu, será? Viu o 7 a 1? Não, também. Não. Que ano foi o 7 a 1? Nós tá velhão. Tão velho. 7 a 1, Alemanha? É. Ah, lógico que eu vi, né, pai? Que da porra, mano? Nossa. Ufa. Que tristeza. Mas e pra esse cara aqui? E pra esse cara? Também. É louco. Um dos caras aqui, eu mais me inspiro, filho. No dia que eu fui gravar o clipe com ele, você é louco, já fiquei como? Paralisado também. Esse cara aí... Mas o que ele representa, assim, na cena pra você? Cê é louco, ele fala muito bagulho bom, tá ligado? E ele... Cê é louco, é um paizão pra mim. Teve até um dia, mano, que eu achei muito engraçado. Ele queria me sequestrar dentro do aeroporto, tá ligado? É sério, ele chegou com o carro lá todo preto, pá. Tava aí o meu pai. Eu falei, ah, que carro preto encostando aqui, pai? Cê tá com o meu pai, danado então, né? E aí, pai? Ah, e aí, pai? Esse aqui é o... O pá. É louco? Meu pai tem até bala na cabeça. Tá, porra. Então eu acho que 35 tiros, né? E não morreu. É mesmo? Caralho. Fale mais disso. 50 cent é porra nenhum. Tá, porra. 50, foda-se. 50 foi sete tirinhos. Tá, porra. Seu pai é o peneira, mano? É o peneira. Caralho. É o peneira, é foda. Caralho, que fita, mano. Peneira é foda. Ai, aí cê entende, né? O pessoal vê e fala, ó, Deus olhou e abençoou. É nada, tinha umas contas lá pra pagar com todo mundo. Falou, vamos mandar no moleque. Caralho. Porque vários bagulhos já, né, mano? Já. Cê viveu muito pequeno. Cê viveu coisa pra caralho, pô. É muito louco. E tem muita coisa brilhosa ainda pra cê ver muito. Amém. Quem que é a sua referência, mano, de... De artista, né? Exato, de artista. Referência de artista. Que te vem na cabeça quando cê fala em artista. Sem ser de trap ou, sei lá, pode ser qualquer artista. A gente tá plástico, ator, cantor, diretor, qualquer fita. É. Porque... Você falando é muito engraçado. É, um dia cê vai entender. Ele... Cê tem aula de filosofia na escola? Não tá tendo na pandemia porque ele tá aqui, ó. Hoje nós estamos... Ele é professor de filosofia. Não, uma referência na música, mano, pra cê fazer seus sons aí. Cê se inspira em quem? Nem na música também, de artista, irmão. Artista abrange tanta coisa. É. Pra eu fazer minhas músicas. É. Não, o que cê acha legal, uma pessoa que cê acha daora. Mano, é o... O Rory. O Rory da Baby. Esses caras, assim, eu me inspiro muito, tá ligado? Cê é louco. E o Jonga também me inspira demais. O Kai. Nossa. Muito foda. O Kai só inspira, não faz feat. É, não faz feat. Não gostei dessa. Mano, a gente stalkeou você aí, mano. Olha o que a gente achou na rede social. Cês são stalke. Caralho. Ó, dando tchau. Eu levo a vida no sorriso mesmo passando sufoco. Cê lembra dessa fase aí, mano? Aham. Esse clipe aí foi, acho que... Um dos meus primeiros clipes que eu fiz. Foi. Meus primeiros clipes que eu fiz. Isso é louco? Eu chorava em cada cena, parceiro. É sério? Eu choro. Chorava em cada cena. Por quê? E agora também, eu lancei a Fatos Eais, né? Agora não, né? Faz tempinho já, mas eu lancei a Fatos Eais que, tipo assim, passou toda a trajetória da minha vida, tá ligado? E mesma coisa que eu chorava aí, eu chorava lá aqui. Agora, tá ligado? Pode crer. Muito foda. Que fita. Você tem muita consciência, pelo menos que eu escuto, de questão de negritude mesmo. Isso vem da onde? Essa consciência mesmo. É de conselhos da galera mais velha? É da vivência? É do quê? Cê é louco? É muito... Mano, muito conselho que eu recebo sobre isso, tá ligado? Do meu irmão mesmo. Do meu pai. De vários manos já me falou disso também. Cê é louco? Ah, do boot você falou que o Kaique fez a letra, né? Uhum. Eu não pisar no meu boot. Hoje em dia, ainda é o Kaique que faz suas letras? Não. Hoje em dia... Eu e o... Como é o nome dele? E o produtor musical. Pode crer. O produtor musical agora já não... Cês sentam junto e começam a pensar a música no beat? Ou como que é? Tipo assim, hoje vai, cê tá indo pro estúdio. Chega lá, faz o quê primeiro? O beat ou a letra? Ah, o beat. Primeiro faz o beat, né? Pra gente já saber a melodia, como é que vai ser a música feita, entendeu? Aí nós já vi a melodia, da melodia a gente já puxa a música. Que é a letra pesada que sai. Esquece. Que é isso aí que cês vê. É. Estourado. Total, cê já sente... Que música que cê fez, que vocês fizeram que acabou, cê já sentiu na hora que era hit? Ela pisou no meu boot. É? E cê tava com sono, né? Uhum, e eu tava com sono, parça. Fique mais com sono. Sempre antes de soltar um som, dá uma entrevista cheia de sono. Não, tem que dormir, tem que dormir. Oi, gente, tudo bem? É. Pega pra vocês, é a rogaverinha aqui na voz aqui, dele. Do lado e começar a dormir. Com a rogaverinha na voz. Faz freestyle, pai? Mano, não. Fala pra você, não. Pode crer. E na sua escola, mano? Já tentei fazer, mas não. Mas a sua escola, tipo, como é que tá a relação agora com os moleques, assim, tipo... É... Cê mudou de escola? Cê... 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 Porque, assim, é uma coisa que quando a gente estoura, obviamente, que muda um pouco a relação entre os amigos. Pessoas te tratam diferente, né? Pessoas te tratam diferente, seus amigos. Sim. Sim, tipo assim... No colégio lá que eu cheguei, mano, eu estudava com o... O Jean. O Jean Paulo? Ele veio aqui. Cê não reconheceu o cara ali na caricatura? É. Eu percebi, ele tava ali. É, tem um olho meio baixo, mas... Que foda, cê diz... Tem um olho meio baixo. Estudaram juntos? Sim. Aí, a gente até fez um bagulho lá pra escola. Cê é louco? Quando eu cheguei, mano, o pessoal... Caramba, o caveirinho, não sei o quê, até não pisa no meu boot. E pá, eu não cheguei... Mano, eu não comi quando eu cheguei na escola. Cheguei nem... Pá! Cê é louco? Eu tava como? Quase desmaiando já. Eu não comi? Você falou, não comeu? Não. Nem deu tempo de que a galera ficou tirando foto... Primeiro dia de aula esse vídeo? Primeiro dia de aula. Eita, porra. Tipo, celebridade, né? Mas antes de estourar, como era na escola? Ah, parceira, normal. Tipo assim, eu ia pra escola, voltava... O que que é mais legal? Era naquela época que era normal ou agora? Mano, falar a verdade... Quando... É... Não era baba muito ovo. É, tipo assim... Essa escola de agora... É da hora, tá ligado? Mas a de antes lá, foi até saiu na porrada. Tinha que ver. Mas qual que foi a fita? Oxe, o mano... O mano pisou no meu boot, pessoal. O mano pisou no boot mesmo? E eu tinha acabado de lançar a música. Porra, tirou, hein? O mano foi... Ah, não tem aquele bagulho de quando você lança um boot novo? Aham, aham. Aí o pessoal vai... Tipo isso aqui agora. Não, deixa eu querer. Pum! Vamos dar você lá do... Pum! Branquinho, né, velho? Mó dó, né? Sei lá, bagulho branquinho, o pessoal... Toma! Quando você faz um som, você pensa um pouco no público da sua idade? Ou você pensa mais... Você pensa na idade do público? Sim. É? Penso bastante na idade. Porque, tipo assim, eu tenho vários públicos, tá ligado? Muito público. Eu tenho público criança, adolescente, aí já tem os adultos, tá ligado? E, tipo assim, então eu tenho que pensar mais no que eu vou falar, tá ligado? Por isso que eu não lanço nada de palavrão também. E é uma coisa muito minha. Eu não gosto de falar... Cantar música, tá ligado? De palavrão. Então nem viajo muito. Já bate 50 milhas, 100 milhas, né, pai? Pra quem palavrão? Pra quem, né, pai? Só com a palavrinha, vamos gastar não, né? Não, não. Não gastar não. Coisa boa, coisa boa. É igual a minha música... A última música que eu lancei, né? Foi a... Total. Pesado. Total. 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 E foi um dos primeiros trabalhos que o Davi fez, ela. Tá ligado? Total. Total. E faz pouco tempo que nós lançou ela, né? Faz dois meses. Faz dois meses. Dois meses. Já com sete milhões, tá ligado? Imagina os próximos resultados dele. Como é que você imagina o futuro aí pra você? Ah, sei lá, que futuro, o pai vai dar como? O que você quer, mano? Esquece! O que você quer? É um bagulho que você quer muito, assim? O bagulho que eu quero muito é... É... Mano... Além de fazer um feat monstro com os caras da gringa, com o Aldrich, além disso... Além disso... Além disso... Um bagulho monstro. Um bagulho monstro? É... Mano... Pode mirar que você conquista. Você tá monstro. Tá dando certo. Só vai mirar, não vai? É... Pá! Minha vida e... Não quero perder essa essência nunca, tá ligado? Tipo assim... Que bom, mano. Sempre... Manter o foco e nunca... Tá ligado? E o Michael Jackson, você... Você manja um pouco da história dele, né? É... Ele estourou também, de moleque, né? Da porra. É... É o príncipe, pai, que tá aqui, ó. Ele é o rei, né? O príncipe e o rei, mas rei quando morre... O príncipe... Pum! Pum! Você tem vontade de cantar, irmão, outros estilos além do trap? Mano, pra falar a verdade, eu cantava funk, tá ligado? É? É... Qual que foi o primeiro funk que você cantou? Funk? Lembra? Não. Duvido se lembrar. Foi ontem, carai? Não tô zoando. Ontem? Do nada. Mano... Deixa eu ver se eu lembro. Sim, lembro. Lembro, mas lembro. Tem coragem? No clipe tava até a minha irmã, assim, pá. No clipe. Tem coragem de cantar o refrão? Era assim... Desce novinha, sobe novinha... Fica novinha... Da sua delícia caminha. Era muito grande. Quantos anos? Eu tinha... Acho que quando eu lancei, acho que eu tinha quatro anos. Caraca, lembro. Caraca, lembro. E, mano, você falou de irmã e tal, quantos irmãos são lá, vocês? Qual é a relação entre vocês? Que mora comigo... É... Seis, né? Tirando eu. Tirando eu é seis. Mas ao total do meu pai é doze. Caraca... O bichão dava trabalho mesmo. Você falou! Você falou! É que, doze? Doze. Mas, mano... Tem que cantar bastante rap. Mandar uma casa macada de irmão... Já lança aí agora. Ao invés de um spoiler, ele só tá seis spoilers agora. Mais vinte músicas. Nem. Que monstro. Mas na carreira artística... Mas é da hora, né? Você e o Caio tem mais desses de monstro. Os melhores também tá vindo. Eu vi, o Caio levou eles pro... Comprar umas paradas da Lacoste lá, né? É... E eles são folgados, viu? É, conta uma deles, folgados. Só tá uma deles. Mano... Não, mas é provável deles até bater no Caio, por causa que eles não dão o dinheiro... O Caio não dá o dinheiro do açaí deles. Ah, do açaí deles! É sério! Quantos anos o moleque tem? Um tem seis. Acho que é seis. E o outro tem nove. Mas o de seis é mais folgado que o outro. Aí ele já pega arminha, já pega pau, já... Quer te bater. É sério? O moleque é sinistro. Mas... Mas o estilo musical que a gente perguntou, você tem vontade de fazer... É, você começou no funk, que você contou como? Você tem vontade de fazer ainda funk? Ou outro estilo musical? Sim. É? Tenho vontade de fazer... O sobe e desce novinha o som do caveirinho? 2.0? Imagina! Agora, tá ligado? Mocota de aquilo assim. Sobe e desce. É a música de aqueles negócios de flauta de... De cobra, né? Tá louco? Tem coragem não? Tenho. Mano, pior que eu sou maluco, acredita? Não tenho coragem. Esse aqui que sofre na minha mão. A carinha dele. Eu falo cada coisa, parça, que tipo assim... É... Eu falo tipo assim... Ah, do nada bate a vontade de lançar no pisando meu boot 2. Tá ligado? Tá de crer. Aí ele já tem que ver... Vai querer mesmo? Aí eu não. Tá ligado? Eu sou tipo assim muito bipolar, mano. Não. Não vou querer mais. Agora eu vou querer. Tipo assim... Não, não vou mais. Aí já não quero. Posso te dar uma dica? Seja bem assim mesmo. Depois que crescer uns pelinhos na cara, o pessoal começa a tirar isso da sua vida. Não, não. Você falou que... Agora você vai ter que... Não, não, não. Você falou. Não, vai nessa. Quero, não quero. Agora é a hora, mano. Já assinou o contrato aqui. Quero é desquerer. Quero é desquerer. Depois que cresceu, assinou os contratos, acabou. É uma dica. Vai no querer-querer. Por enquanto você tem um responsável. É, tinha querer. Vai no querer-querer e ele segura o querer-querer lá, ó. Querer querendo. Querer quequesse. Querer quequesse. Querer quequesse. Mas e no cinema, irmão? Você pensa em fazer outra fita, outra parada? Foi boa a experiência? Gostou? É, exato. Espero que venha mais aí pro Pai Jardim rolar também. O Pai gostou? Oxi, o Pai gostou e o Pai tá não. Abre câmera e pum. Sentiu uma diferença da câmera, assim? De como normalmente é. De clipe pra... É. Sentir. É. Sentir, porque tipo assim, os cara é muito ágil, tá ligado? Tipo, os cara, ah, não sei o quê, vai, faz isso. Os cara já vem te acompanhando tudo que você faz e pá. E os cara, tipo assim, muito alegrão, tá ligado? Te incentivar muito a fazer, tá ligado? Pra você não... Ah, não sei o quê. Os cara não, já te dá um. Vai. Aí você já fica com a rodagem de fazer, tá ligado? Aí... Esquece. O que que é mais gostoso, fazer ou assistir depois? Os dois. É? Mas o mais gostoso, só pode escolher um. O mais gostoso... Fazer, mano. É da hora, né? É da hora que você... Tá fazendo o bagulho aí, tá ligado? Sim. E depois você assistir, tipo... Eu fiz essa parada aí. Eu fiz. Que tipo de personagem você queria fazer pra um novo trampo, assim? No cinema? Um tipo de... O cara que faz isso e tal, que pá... Não sei, mano. É? Uhum. Um filme da vida do Caveirinha só os doze primeiros anos ia ser monstro. De pessoa? Ó. Quem sabe? Ó. Ó. Quem sabe? Ou não? Quem não? Não sei. Ou sabe? Não sei. Quem sabe? Ou são? Não sei. Quem sabe? Fica assim mal quanto. Ó. A sua família... A sua família te apoia? Seus pais dão... Dão pitaco no seu som? Uhum. Seus pais... Comentam sobre os seus sons? Sim. Antes de lançar? Comentam. Que são músicos também, né? É, eles falam. Não, não, não. Isso aí não tá muito legal. Faz de novo. Sei louco. Eles me acompanham bastante. Fih, se eu faço uma paradinha errada, ele já... Volta. Faz de novo. Louco. Bala, é muito bom ter esse apoio, né? É, eu chego. Ó isso aqui, ó. Esse aqui fica... Ó. Quê? Acabou não, fi? Vem. Volta. Vou pegar muito no meu pé, mas isso é bom. Pode pegar no pé, não pode pisar... No boot. Entendeu? O bagulho é sujar o pé. Cê é louco, irmão. Satisfação é louco. Ele vai tá pegando o seu pé, mano. Hã? Ele vai tá pegando o seu pé. Mas ele não suja, a não ser que ele tava com a mão suja. Então. Mexendo na graxa antes. Então. Caralho. E se ele tivesse? Aí sujava seu boot. Então, aí a gente já ia ter que partir pra... Daquelas ideias lá. É, tá ligado? Bom, brigadão. Foi foda. Adoramos aqui o papo. Monstríssimo. Cê é louco? 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 Chique, 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 chique. Esquece. E a gente se vê nas telas aí, mano. Fazer uns filmes aí e inquietar os caras aí. Imagina. Ah, imagina não, pai. Você é monstro. Imagina. Eu, você e ele no filme. Porra. Bora. Ô caveira. Oi. Então, cê falou lá que os mano lá da escola lá e pá que cê deu um socão no moleque lá, mas não é da hora brigar também não, né mano? Não, cê é louco. Não é da hora. Tem hora que dá vontade e dá vontade, né mano? Dá. É, igual meus moleque aqui. Meus moleque não para, mano. Toda hora, mas eu tô sempre falando pra eles que não pode, que não é isso. Tem que ir pra escola pra fazer. Qual que é? O que tem que fazer lá na escola? Estudar, né pai? Estudar, mas pra quê que serve? Estudar pra quê? Ah, pra você evoluir e ninguém passar perna em você, né filho? Entendeu, né? O mundo de amanhã já tá difícil, né mano? Hoje, imagina amanhã como vai estar. Verdade. Então é bom a gente estudar e focar nos estudos, né mano? E, mano, violência não leva a lugar nenhum, tá ligado? E, tipo assim, aquilo lá que eu tava falando era tudo brincadeira aqui. Que nós uma meme era bagulho lá do meu pai antigamente. Meu. Mas, tipo assim... Cê é louco? Vou... Tô estudando cada vez mais pra não acontecer isso não. Que isso aí, violência gera violência e eu não quero também. E vamos correr disso e vamos estudar e peitar amanhã o pai. Fala aí, Longo. A nossa fórmula de briga é nas palavras, né? É ideia que nós passa, né meu mano? É verdade. É na caneta. É na caneta. Cê quer se tornar nosso aliado da sessão? Sorteio, make-off, fotinho, corte exclusivo? Fortalece nóis aí, meu time. Cê é louco, senhoras e senhores. Essa foi a sessão com o Caveirinha. Inscreva no canal aí, família, demorou? OK. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.